A TV Menorá apresenta Deus fala com você? Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora! Olá! Estamos aqui para mais uma leitura do nosso devocional. Hoje, dia 16 de março, estamos aqui com o texto cujo título hoje é O Perdão Liberta. Uma das causas que tem privado as pessoas de receberem as bênçãos de Deus e a sua proteção é a questão do perdão. O perdão é uma lei espiritual, talvez mais importante de todo o código de leis que compõe as Escrituras Sagradas. Na Carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 14 e 15, está escrito A amargura forma-se no coração humano porque somos incapazes de perdoar. O que é a amargura? A amargura é a ira, o ódio congelado e guardado no fundo do coração. A amargura domina o nosso coração quando, em algumas situações no passado, fomos rejeitados, desprezados, agredidos, ofendidos ou, enfim, alguma coisa ou alguém nos desapontou. Geralmente, os maiores conflitos que afetam o emocional das pessoas ocorrem entre familiares. E, por não haver o perdão, essas pessoas revivem as experiências amargas e penosas do passado, sendo atormentadas pela recordação de tristezas. Um conceito que se ouve muito é O tempo cura tudo. Mas isso não é verdade. Somente a escolha de liberar o perdão ou de pedir o perdão pode soltar-nos da prisão emocional. Em Mateus capítulo 6, versículo 15, o Senhor Jesus Cristo disse Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. As bênçãos que Deus tem para a nossa vida estão sob a condição de primeiro aprendermos a perdoar. Esse é o caminho para a cura das memórias. Esse é o caminho para a cura emocional. Apenas por esse caminho, o ódio e a ira sairão de nosso coração. E Deus poderá encher-nos de paz. Saia dessa condição sufocante. Comece a procurar as pessoas e acerte com elas os conflitos. Mande o orgulho embora. Busque a vitória, a paz e a saúde emocional. Somente o perdão poderá renovar sua vida. Porque, quando isso acontece, Jesus vem morar em seu coração por meio do Espírito Santo. Escolha seguir o concílio divino. Perdoe as ofensas e seja feliz. Deus abençoe você. E até amanhã, se assim Jesus permitir. Deus fala com você.